Terminou pela manhã o evento em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, promovida pela Funed Weng em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós atendemos aí nesses quatro dias, por volta de duas mil pessoas, sempre participando e sempre atuando, o pessoal da terceira idade, os jovens das escolas do entorno e além das crianças do Projeto Minas Olímpica também. Então a gente considera que o resultado foi bastante satisfatório. Nós pretendemos nos próximos meses fazer um projeto parecido e melhor ainda. Nós vemos nesta parceria que nós temos aqui com a Funed um projeto inovador para poder colocar à disposição da população informações simples e muito bem colocadas para poder evitar problemas futuros na sua saúde. O evento que aconteceu nos últimos dias em seis pontos da cidade alcançou o objetivo de interagir as comunidades participantes em prol da qualidade de vida. O objetivo desse evento é nós darmos visibilidade para aquilo que a ciência já descobriu muito bem, de que a atividade física era realmente um dos esteios principais da manutenção da saúde de uma pessoa. A coisa mais boa que eu entrei foi para isso, porque aí a vida melhorou muito. E o que a senhora acha desses eventos de atividade física? Beleza, melhora a saúde da gente, a gente conversa com os amigos, é uma beleza. Para o encerramento que aconteceu na sede do Divinópolis Tênis Clube, foram convidados integrantes dos projetos Qualidade de Vida e Minas Olímpica, desenvolvidos pela Funé de Ueng, além de alunos de escolas próximas ao clube. A minha vida é melhor por causa disso, porque eu como melhor, eu pratico esporte, então aí até menos gente mais gordinha, com problemas, claro, essas coisas assim. E aí E aí E aí E aí E aí